Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo e eu vou falar hoje pra vocês sobre um pedido de inscrita sobre custo de vida aqui nos Estados Unidos, na cidade que eu moro, eu vou falar sobre a cidade que eu moro, tá? Me chamo Daniele, tá? E se você não me segue, já me segue aí pra ficar por dentro aí das novidades que eu vou tentar tá postando mais vídeos, né? Porque eu sou um pouco tímida, então eu tô me abrindo agora tô tentando fazer esse canal, tá? Pra ver se dá certo, sou um pouco tímida. Tem meu Instagram, tá? Que é daniele, daniusa, tá? Eu vou botar o link, tá? Eu sei que eu mudei, acabei mudando o nome lá no Instagram aí eu vou botar o link na descrição, tá? E vocês me dão uma força aí. Então vamos pra o vídeo. E uma das perguntas foram, custo de vida, falar do valor de aluguel. Na cidade que eu moro, varia muito, sabe? Varia tipo, tamanho da casa e quantos quartos tem dentro da casa e banheiro. A média, a média no mínimo assim, o mínimo, né? Que um pobre, ele pode pagar aqui, eu acredito que até 1.500 dólares numa casa com dois quartos ou até mesmo às vezes com um quarto, tá? A gente aqui paga 1.335, tem um quarto, um banheiro. Esse é o valor que a gente paga no aluguel, mas isso varia, tem casa de 2.000, 3.000, dependendo do tamanho da casa, sabe? É na casa de 1.000 pra cima. Se você for alugar um quarto, ele vai variar em torno de 700, 800, 900, até 1.000 dólares também, um quarto. Entendeu? Depende da região. Internet. Bom, tem gente, né, que cobra um absurdo. A gente aqui tá pagando um pouco caro na internet, porque a gente já encontrou até mais barata, só que a gente ainda não trocou. A gente atualmente tá pagando 70 dólares de internet, mas a gente já encontrou por 40 e vamos mudar, né, que é o valor mínimo, que é 40 dólares de internet. O gás depende também de cada casa. Tem casa que já vem incluído no aluguel o gás, a luz, tá? Então, sobre gás eu não sei falar, porque vai depender de cada casa. Tem casa que você paga água, luz e o gás, né? Fora as outras despesas. Tem casa que você só paga luz, tem casa que você não paga nada, entendeu? Então, vai variando. Escola, escola que é gratuita, só que tem um problema, né, que pra matricular, minha filha, é uma loucura pra fazer matrícula. A criança tem que fazer teste, tem que fazer exame físico pra poder se matricular e entrar na escola. Então, é muito exame que faz, toma vacina, é uma loucura, sabe? Então, demora um pouco, né? Eu demorei mais um pouco, porque como eu fui recente chegada, ninguém me instruiu, assim, né? Eu pedia informação e ninguém me instruía, até eu tomar uma atitude e ligar pra escola e a escola me dá essas instruções. Mas, tipo, pessoas que moram, assim, que eu conversava, que eu ia trabalhar e conversava, elas não me davam uma explicação correta, né? Então, eu mesma que tomei essa atitude e fui atrás pra poder matricular minha filha. Também, gente, não foi incluído, mas eu vou incluir na pergunta, né, antes que surja outra pergunta, sobre alimentação. Vareia também do que você vai comprar, tá? No total, assim, o grosso que a gente gasta de cereal, tá? Que é feijão, arroz, macarrão, sal, biscoito, suco, essas coisas. Refrigerante, que eu sempre compro refrigerante. A gente gasta, no mínimo, sem a carne e a verdura, tá? A gente gasta o mínimo por mês 270, 270, 260 dólares por mês, né? Juntando com carne, fruta, verdura, dá um pouco mais, dá mais de 300 dólares por mês, tá? Porque aí a gente, toda semana a gente compra carne, o valor do quanto a gente gasta de carne, o básico, né? Carne, frango, carne moída, bisteca, que a gente sempre compra. Então, se for só tomar esses, a gente gasta 25 dólares por semana pra comprar de carne. Às vezes a gente coloca outras, né? Uma vez ou outra a gente compra uma com peixe, um camarão, um caranguejo. Camarão não, tá? Mas um caranguejo, camarão eu não sei se eu comprei ainda, mas caranguejo a gente já comprou, já comprou peixe e agora a gente comprou costela e já vai um pouco mais. Então, essa semana a gente fez uma feira de verduras, frutas e carne e a gente pagou 80 dólares, né? Frutas, verduras e carne da semana a gente pagou 80 dólares. Então, vai dar bem, né? Um valor bem, um pouco mais. Aí, pronto, tem semana que a gente não precisa estar comprando verdura, fruta e só precisa comprar a carne. Então, a gente gasta nesse, um pouco mais de 300 dólares por mês, tá? É mais ou menos isso. Então, se for somar o total da despesa com aluguel, a gente gasta uns 2 mil dólares por mês de despesa. É isso aí, a gente gasta nessa faixa, tá? Aluguel, compra de alimentação, que é o básico, fora que a gente compra roupa e aí não inclui, né? Roupa, sapato, que eu sempre tô comprando, né? Que mulher, você sabe, né, gente? Mulher não consegue resistir. Então, eu sou uma, eu não consigo resistir. Mas é isso. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, e se vocês tiverem mais dicas pra me dar de vídeo, que eu possa fazer de curiosidades também aqui, eu posso também tá fazendo pra vocês, tá? Eu tenho um pouco tempo aqui, mas um pouco tempo que eu tenho, eu já conheço bastante coisas, né? Algumas coisas, né? Que eu vou me trozando e vou procurando saber. Então, se vocês tiverem mais dúvidas e dicas pra me dar de vídeo, tá? Pra fazer aqui, pra tá incentivando a postar vídeo, conhecendo aqui a minha cidade, Bridgeport, na estado de Connecticut, que eu moro. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo, vocês curtam e compartilham também, se vocês quiserem, pra chamar a atenção de mais pessoas. Eu fico muito feliz, tá? Então, me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Tô assim, com essa cara assim, ó, porque eu tô super cansada. Trabalhei bastante a semana inteira, então eu fico muito cansada. E eu dormi muito cedo ontem, me acordei muito tarde hoje. Eu ia fazer até um vídeo hoje, mas eu não consegui fazer um vídeo de comprinhas da semana, sabe? Mas a próxima semana eu faço e eu posto pra vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Me segue aí, gente.